Peita, é a metralha dos baile, só mandelão Aê, é Mandela que fala, 17 que fala, Nitro Ponte que fala, 12 do Siga que fala Então desce safada, então desce safada, então desce safada Então desce safada, então sobe safada, então sobe safada Então sobe safada, então sobe safada O DJ Guga tá tocando para todas as taradas Então desce safada, então sobe safada Finalidade era ficar em casa, mas me falaram que o pali é o bicho E eu brotei só pra ver essa foda, fazendo o rei Por bucetão, por bucetão, por bucetão Ela arrasta, na quadra, ela arrasta Por bucetão, ela arrasta, na quadra, ela arrasta Eita, a metralha dos baile, só mandelão Eita, a metralha dos baile, só mandelão